Chega de falar que domingo é dia de ficar em casa, domingo é dia de rock também, a Play Alternative trouxe um show do caralho aqui pra Osasco, Dead Fish e Galo Dive, além de outras bandas. Quer ver como é que foi? Vem com a gente. Então tá, então estou aqui com Dead Fish, depois do show, a galera estava totalmente insana durante o show, fazer show em Osasco sempre é incrível pelo visto, né? Sim, desde quando? 99? 8? 99, Real Madrid. Lá no campo do Real Madrid mesmo. Santiago Bernabéu, lá no Santiago, quando a gente tocava no Santiago Bernabéu. Muito bem, muito bem. Eu vejo que você está falando no show que está afim de conversar. É, porque ele fala que eu estou comunicativo, justamente numa hora que, sabe, eu estou querendo passar uma ideia, os caras, nossa, você está comunicativo, aí corta. Trava. Trava total. Na hora que tem que falar, né, não sai. Poxa, vocês lançaram um DVD 20 anos, né, de carreira, porra, é tempo pra caralho. Como é que vocês decidiram o que ia entrar no DVD? Foi uma coisa difícil? Decidir o que ia entrar nesses 20 anos de carreira, na hora de gravar ali, na hora de decidir o set list, o que vocês iam gravar, o que ia entrar na hora do Vamos Ver? É, não foi fácil. A gente até tentou uma ajuda do público, assim, pra escolher um set. E no final não deu tanto certo, ficou meio parecido com outro DVD. A gente colocou algumas outras, assim, pra dar uma diferenciada. Mas, é porque, assim, a história toda é da banda, né, então a gente tentou pegar um pouco de cada disco e essa questão também dessa nova formação, de arranjar as músicas melhor e tal. E acho que não foi fácil, mas deu pra fazer legal, assim. Agora, eu vi numa entrevista, você dizendo que o show foi nota 7. Cara, dou nota 8. Ah, aumentou. Depois que o DVD saiu, dou nota 8. O DVD é brutal. O show foi nota 8 porque eu errei, porque nas cinco primeiras músicas deu rame, da puta que pariu, porque alguns rapazes atrapalharam. Mas é o normal. É, isso é o normal. Na verdade é o valendo, né, é. Mas não deveria ser o normal, entendeu? Nunca vai ser nota 10, né? Já teve show nota... Qual foi o show nota 10? Qual foi, é? Qual foi? Qual foi o nota 10, vai? Teve um show nota 10. Teve um show nota 10. Eu nunca vi isso. Teve e você não falou. Não falou, falou. Falei, sim. Qual foi? Não lembro qual foi, mas ele deu nota 10 aí no Nordeste, agora há pouco, não deu não? Deu. Não só o que foi, a Argentina, né? Ele deu nota 10, só não deu nota 5, né? Não, mas por exemplo, o show do DVD, tá todo mundo um pouco apreensivo, nervoso e tal. Ninguém agitou demais. Você é ok, mas, por exemplo, acho que a gente fica mais... Não pode errar. Então acho que por isso. A gente não soltou os cachorros, não. A gente fez um show mais... Acho que quem soltou os cachorros foi o público mesmo, que soltou morcego, cachorro, foi tudo, é. Zebu, Descontrolado, Demônios da Tasmânia e Animais em geral. Eu soltei, assim, tanto que as quatro primeiras músicas eu tava travado, assim, completamente durão. Mas depois não, depois foi tão espontâneo que eu até errei. que é o normal, né? Acontece, né? É. Acontece. É, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo é isso aí. Se errou, errou. Se fizer aquele overdub, fica bem de mentira, né, cara? Não tem graça. Não, ficou bem legal. Pode crer. Não, ficou bem legal. Tá, e agora? Depois do DVD, aí 20 anos de carreira, tem algum plano pra lançar coisa nova? Seria de inéditas? Eu, por mim, já tava fazendo o de inéditas, mas a gente tá tendo um problema, sei lá, logístico pra isso. Agora é o próximo passo. A gente, há uns oito meses, dez meses atrás, a gente falou, vamos fazer o DVD. Esse plano entrou meio que na hora que a gente ia pra começar a fazer pré-produção do disco, né? Então, entrou-se o DVD no meio, a gente falou, vamos fazer o DVD, vamos lançar, e aí o próximo passo é o disco. Já tem algumas músicas e tal, a gente tá meio no ponto de começar agora, entrar no estúdio e fazer pré-produção mesmo. Legal, então, quem sabe ano que vem? Não, ano que vem, certeza. Certeza? Não tem quem sabe, né? Vai ser? É disco novo, certeza. Mesmo que saia em dezembro, né, mãe? Vai sair. Mas é 2013, então dane-se, né? Pode crer. Valeu, viu? Muito obrigada. Nós... Valeu. Um abraço. Um abraço. Então, pessoal, eu tô aqui com a Galo Dabi. Tenho que dizer que é uma das bandas com o nome mais estranho que eu já entrevistei, mas tudo bem. Eles acabaram de sair do palco, vocês podem olhar, por favor, façam um close. Eles estão suados, há um pouquinho de nojo, mas tudo bem, a gente sabe, né, que a música, o rock é isso mesmo. Antes de mais nada, parabéns pelo show, a galera tava mil grau lá, curtindo pra caramba aqui em Osasco, né? Tava incrível, né? É, Osasco é sempre mágico pra gente, é... A gente tem muita honra de estar aqui, hoje, tocando com os amigos, Dead Fish, e... E, assim, é uma casa que sempre nos apoiou e sempre nos acolheu muito bem, assim. Osasco é sempre bom, o show foi maravilhoso, a gente contou com muitos amigos aí também, né, o pessoal da velha guarda, do Hardcore Melódico, e foi bem maneiro porque a gente teve muito acolhimento também do pessoal da produtora, da Play Alternative, e a gente tava com os amigos aí também do estúdio Veraz, o pessoal que acompanhou a gente todo nesse processo de renovação do Galo Darby, né? Então, assim, o Joca Kiara Dia também, que é um grande amigo, que até fez uma participação com a gente, e até o Fabião da Play também entrou aí no meio do show. A gente viu, a gente viu. Foi muito maneiro. Música E a camiseta, né, da Play, muito bem. Sempre é uma das produtoras que a gente acredita que o rock ainda respira, saca? Porque os caras fazem, acreditam nas bandas que são, são bandas que fazem de coração, assim. Então, o pessoal da Play, não sei lá o que falar nele. Não tem palavras pra explicar. É uma produtora que realmente acredita no rock nacional, nas bandas novas, tá sempre apoiando, tá sempre promovendo eventos fantásticos. E a gente tá aqui, a gente se sente privilegiado, inclusive, a gente tá participando, tá lançando nossos novos sons, que tão na net também. E o que mais falar dos caras? É agradecer todos os amigos, agradecer o Dead Fit também, que tá aí hoje pra fazer rock. E é isso que a gente precisa. Acreditar que o público venha nos shows, que o público acredite nas bandas novas. Isso falta um pouco, talvez... A gente brinca que a gente é uma banda nova de 10 anos já, né? A gente é uma banda nova de 10 anos. Mas é isso, que as bandas também se unam mais, que a cena consiga se dar as mãos e trazer esse público de volta pro rock, pra cena underground. Com certeza. Ô meninos, vocês lançaram um clipe, né? Faz pouco tempo de labirinto. Como é que foi esse trabalho aí? Ah, foi surpreendente. Foi uma coisa nova. Pra mim foi totalmente novo. Foi um negócio... A gente gravou com o pessoal do Veraz. Foi, meu... Foi uma mega produção, mas ao mesmo tempo muito simples. Então foi trampo, correria, muito suor. Foi muito animal. Foi underground. Foi underground, mas ficou 10. Na verdade, os caras do estúdio Veraz acreditaram na gente. E a gente tava querendo fazer logo, né? Pô, aí somaram e vamos fazer mais. Tá vindo mais um aí. Tá vindo mais um aí. Da outra música, né? É. Nação Suína. A gente tá gravando aí, então vai ficar... Tá gravado, então é promessa, hein? Promessa, tá gravado. Promessa, promessa. Tá prometido. Tá confirmado? Tá confirmado? Olha os caras ali, ó. Então beleza. Ah, ele que faz ali? Filma. Bruninho Andrade. Filma ele ali, então, ó. Bruninho Andrade, Yuji Teruya, Paulinho Emura. Os moleques são foda. Os moleques tão fazendo um negócio de coração também, junto com a banda. E a gente tá sem palavras hoje. Hoje a gente fechou uma trilogia e talvez o nosso próximo... Talvez não, com certeza, o nosso próximo clipe. Provavelmente seja novo. Nós somos o Hino, com cenas de show, com cenas de estrada. E a molecada tá aí acompanhando a gente. Deixa o Toco falar também. Ele tá sem palavras, tá ligado? Eu tô vendo, eu tô vendo. Pode ser embaçado. Cara, passa aí pra galera, então, os contatos da banda, Facebook, Twitter. A gente tá no Facebook, Barra Dalo Darv. Lá tem todo o nosso material pra download, as músicas, o clipe, tá tudo lá. Basicamente por lá, por lá você acha tudo, né? Não, Facebook hoje em dia, né? É, o guia. O mundo da banda tem Facebook lá, é só adicionar que a gente tá junto. Beleza, então. Meninos, muito obrigada, viu? Parabéns pelo show. Obrigado. É isso aí. Alô, 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 alô. Tudo é igual, estou tão triste, porque não tenho você perto de mim. A velha pressa... O mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo... Jardim... mim, 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 mim...